e fala galera hoje vamos entrar no universo de diários de banana discutir uma teoria polêmica será que Greg Rafferty é o protagonista da série e é o verdadeiro vilão vamos analisar suas personalidades atitudes nos livros e filmes e chegar a uma procursão para quem não conhece o diário de banana é uma série de livros escritos por jeffrey carney também ganhou adaptações para o cinema o protagonista é Greg Rafferty um garoto que mora na sua vida com muitos com muito humor mas também com uma boa dose de egoísmo e atitudes questionáveis Greg é egoísta desde o começo da série Greg se apresenta como um garoto extremamente egoísta ele só pensa em si mesmo e não tem muitos interesses em como as suas ações afetam os outros exemplo dos livros filmes em que Greg passa por cima do sentimento dos amigos ou familiares para se beneficiarem como o tratamento do roley sua amizade mais próxima outra característica marcante de Greg é a sua habilidade de manipular as pessoas ao seu redor ele usa e abusa dos sentimentos de quem se aperta especialmente roley que muitas vezes serve como um capaixo para os planos de greg em um episódio em um episódio em que Greg manipula roley como o famoso caso da dancinha do orqueixo Greg também é ambicioso mas sim ter disposição para o trabalho duro ele está sempre preocupado e procurando um atalho para o sucesso seja na escola ou nas suas relações pessoais em cenas e filmes ou trechos dos dois livros Greg tentando se promover sem muito esforço como quando ele tentou ser popular sem fazer nada de útil logo no primeiro livro vemos o comportamento de greg de forma clara ele não se importa em usar seus amigos para conseguir o que ele quer mesmo que isso o prejudique destaque o incidente do queijo mofado e como ele deixa roley ser humilhado em vez de defender o amigo ao longo dos livros greg continuou mostrando sua verdadeira personalidade em várias situações ele finge ser o melhor amigo do roley mas se conhece frequentemente ou coloca em situações ruins como a versão em que o greg não quer admitir que tem medo de nadar ou quando ele culpa roley por algo que ele fez já que também não tem uma relação muito saudável com a família ele constantemente tenta se livrar das responsabilidades manipulando seus pais ou culpando seu irmão novo menin por coisas que ele fez em exemplos de sua relação com o irmão mais velho rodrick e como ele tenta constantemente manipular os pais a seu favor nos filmes tivemos uma adaptação muito fiel ao greg dos livros mas com alguma diferença em seu comportamento ele ainda é o mesmo greg egoísta e manipulador mas o filme tem a suavizar um pouco suas ações em comparação aos livros e filmes o discurso como greg dos filmes é um pouco mais palatável para o público nos filmes podemos ver mais caramente a relação de greg com os outros personagens o rolê por exemplo é sempre tratado como alguém muito mais inocente e bondoso do que greg o que deixa o comportamento do protagonista ainda mais evidente como a interação entre greg e rolê nos filmes reforça a ideia de que greg se aproveita do amigo greg cenas do filme como o halloween onde greg encoraja holly a ignorar as regras e depois ocupa quando algo da errado ou comportamento durante a confusão com o queixo agora a grande questão greg reflet é o vilão da sua própria história será que seu egoísmo sua manipulação e a falta essa falta de empatia o tornar um vilão disfarçado de protagonista e aí pessoal greg está longe de ser um herói tradicional pois ele não demonstra desenvolvimento moral claro mesmo ao longo de vários livros e filmes por outro lado algumas pessoas podem argumentar que greg é apenas um garoto normal com todos os outros defeitos que tem com a adolescência greg ele não é cruel por natureza mas sim imatura e egoísta características comuns a muitos personagens da história sim foi disso adolescente e aí gente greg greg não necessariamente se encaixa ao papel do vilão tradicional mas também não é um típico herói então chegamos a questão de que greg reflet pode não ser o vilão tradicional mas suas ações e personalidades a coloca como um personagem bastante questionável especialmente ao tratamento com seus amigos e familiares os principais pontos abordados como suas características manipulações e egoísmo e aí o que vocês acham greg reflet é o verdadeiro vilão de diário de um banana deixe suas opiniões nos comentários deixe suas opiniões nos comentários e se é comente nos comentários da like qual que é a sua opinião sobre greg reflet é o verdadeiro vilão da franquia e aí e aí e aí e aí e aí curte o vídeo se inscreve no canal comente o próximo vídeo que vocês querem assistir eu sou isaac e tchau